Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Doug Nando e no vídeo de hoje vamos pegar e dar uma olhada nessa nova skin aí do Spike que era um 3D aí meio sem graça pra esse 2D agora todo animado, o molecote super poderoso aí é o Spike animado vamos lá pegar e dar uma olhadinha nesse brabo aí e não se esqueça de deixar o like ou deslike o importante é você estar interagindo no vídeo e qualquer coisa você comenta aí que mano o comentário de vocês é sempre muito importante pra gente e se você for não por aqui seja muito bem-vindo, se inscreve e ativa as notificações pra você não perder em nada nenhum conteúdo de Brawl Stars é, tá aí rapaziada, abrindo o jogo aí já aparece aquela tela ali que já vai te deixar coçando o dedo pra pegar essa skin aqui maravilhosa aí do Spike né mano, acho que já chegou a hora de transformar nosso Spike 3D brabo, tanto esse Spike das trevas do mal aqui quanto aquele sem graça, né, nesse Spikeudo aqui né mano que que é isso, ó, brincadeira de boa, de todas as skins aí de 299, 299, 300 gemas aí tem, mano, várias legais, 8-bit, o próprio Corvo, Fenix, ah, tem várias aí mano, do Stu é bem legal mas essa aqui mano, ó, essa aqui é a, eu acho, acredito que é a skin mais diferentona do jogo, olha isso mano mais referência que desenhos que meninas super poderosas acho que não tem, né véi, você não tem infância se você não assistiu esse desenho aqui, você pode até não mostrar, eu não era nem muito fã assim, velho mas é bom, quem nunca assistiu, cara, eu gostava, achava legal e olha o tanto de coisa que vem, nove, nove pacote, nove, nove reações, ícone de jogador mais um spray, isso é, é louco mano, então ó, vamos já deixar de in relation vamos botar a mão no borso, né, que tá coçando, né véi, tira as cobras e lagartos da carteira e das gemas tá aí, 299, vamos pegar esse spike caraca, velho, ó, tem a animação dele, mano, é muito diferente, né que da hora, velho, que bacana, muito, muito, muito bonito mesmo ó, maluco do céu, cê é doido, velho, olha o tanto de coisa vamos atualizar aqui as coisas aqui, e eu que posso manter meu padrãozinho eu sou um padrãozinho, esse é um padrãozinho, esses que são, esses molequotes olha, tem esse aqui, também esqueci, que é do domínio caraca, burro, meu, né, faz as coisas, esquece deixa eu pegar esse aqui, que é o novo é, o que mais que, ah, aqui, ó, os pinzinhos também tem um que eu não vou trocar não, mano, tem um aqui ó, o spike falando rindo não tem como, né, velho, apesar que esse aqui é da hora esse aqui dá raivinha, meu homem, qual que é mais bacana esse é muito fofinho, jogando os, jogando os espinhos, né comemorando, ah, chorando, velho, olha isso, esse é um pouquinho raivoso olha, que da hora, e esse? ah, que da hora, andando um joinha, quase no sufoco cara, esse é da hora, hein, que massa palminha, e o coisa que não, não, sumiu os negócios vou botar esse aqui, mandando uma, uma bitoca, beijoca que é beijo com pipoca eu falo sempre pra alguém, eu falo sempre pra alguém, pra uma amiga minha falou, beijoca, beijoca, ela mal imagina é, deixa eu ver aqui, o palminha, não esse aqui, aê, tá aí, tá aí, ó essa animação, essa espinzinha com animação é muito da hora e o splay, como diz o outro, né, vamos pegar um splay aqui deixa o meu aqui, o meu molecote super, super poderoso, aí já chamaram os molecotes, vamos ver esses molecotes aqui então peraí, deixa eu botar o meu, vamos jogar com esses molecotes, pode tirar seu spike aí, velho, pode arrancar aí, mano pode tirar aí, velho, tá mostrando moleque com a tixi das skins, mano, que da hora, velho ei, preciso falar com ele, peraí maluco, o que que é isso, os três aqui compraram, velho cê é louco, mano que da hora, velho, que da hora deixa eu falar com eles aqui, peraí que bonito, olha que diferente, velho cê doido, mano vamo lá, vamo lá ó aqui tem carnirinho ali, né, mano segura viu o barulho que ele faz, que da hora, mano opa tá me dando trabalho, né, velho sai daqui que fofinho, mano sai daí, Zé sai daí, Zé sai daí, Zé, correla pegar essa Jetszinha primeiro, ó ó, e a ult dele, mano, que da hora tá deixa eu ver que é perigosa aqui pra pra esquerda ixi, mano, eu não vou conseguir olha aí hmm, deu, mano é nem minha periga demais, é, mano bora 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 um, dois de vida meu, meu pra cima agora zé uuuuuh oia o fit de animação quando mata e que da hora eita estraperder não dá, hein, véi fica pós que sai daqui é que ele não tem ele, né, mano Que fofo, velho Ah, que casqueira, mano Não deu? Meteu o espeto nele, velho Nossa, que coisa que você não tava no troféu Mas, ó, tava muito bonito, né, velho Os barulhinhos dele é muito massa, velho Nossa, que coisa, mano Os caras passaram pra gente aqui, ó Nossa, corretina de essa ali Lascou tudo, hein Ganhei um super likezão, velho Olha lá, olha Dourado, mano Pegando fogo, velho Em flames, tá massa, mano Que da hora Molecada, gente fina Nosso maninho aqui, o... Ah, Esker, velho Eu não sei o nome dele, velho Mas joga bem, joga bem, mano Vamos lá Mudei também o poder de estrela Sempre, mano Sempre bem ruxado Sempre bem ruxado Sempre bem ruxado Ah, é, mano Deixa ele Puts, mano Ó, a bola tá escondida ali na moreta Embora a galera tá assistindo, né Caralho, velho Ó, que lasqueira, mano Precisa atenção nos cabros E nem vi a bola Hum Boa Super carga Vamos ver agora Como fica Super carga Nossa Cantinho, velho Isso é doido Cara, olha como se ele destaca, mano É diferente Puts, hein Na hora da hipercarga Levei ali uma torreta na orelha 108, mano Eita Vai pro vídeo também, mano Vai pro vídeo Simbora Oi Eu já arrasto Cala Sai, molecote Ó Olha a ult dele, mano Que bonita que tem Você é doido, mano Ó, o F Tem A, peraí Ó, amassou demais, molecote, hein Cala Falei pra você, mano Ó, zero kills a mim Mas tô me adaptando aqui, né Faz sempre que me adaptar Desculpinha, né Boa, vamos lá Reforção aí de Zidaneilo Zidaneilo, não Ah, não, velho Ah, não, velho Tem outro Spycudo ali, mano Outro Spycudo super poderoso Vamos lá, então Rola essa preta aí E aí Ha, 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 ha Ha, ha Duas ontem, velho Ha, ha Não deu pro outro Spycudo não Ah, de onde? O Spycudo tá sofrendo, mano Tá aí Eita Dois Spycudo Vou dar um likezão pra ele, mano Dois gente fina Dois gente fina, né Olha lá Ah, não, velho Ah, não, mano Ah, não, ah, não É um cara baixinho, velho Eita, animação decônica Que da hora, velho Mas fala aí, ó O que vocês acharam Dessa skin do Spycudo O Spycudo animado O Spycudo super poderoso Spycudo O Spycudo Desenho Como vocês quiserem falar E vocês acham mesmo Que é a skin Mais bonita de 299 Vocês preferem alguma outra Ou não é tudo isso É que eu tô falando Eu tô se empolgando aqui Coloca aí nos comentários Escreve aí Coloca aí que a gente vai responder E conversar com todo mundo Beleza E se você gosta de skin aí Tá querendo saber aí Os valores As datas de lançamento E as animações de vitória De derrota aí Das skins dessa temporada E da próxima de fevereiro Vou deixar um vídeo aqui Logo aqui em cima À esquerda E tem também Se você quiser alguma skin Mais antiga Gastar com blim blim Vou deixar esse vídeo aqui também Que é só as skins pra vocês As melhores skins Pra você tá comprando com blim blim Então você já pega E assiste aí logo na sequência Isso aí, rapaziada Eu aguardo vocês no próximo vídeo Forte abraço Valeu Fui Fui Fui